Tá bom? Se não quer que fiquemos aqui, vamos para um hotel. Estou tentando economizar a despesa de um hotel. Nós agradecemos. Foi muito generoso da sua parte. Senhora Preston, que casa linda. Eu nunca vi nada igual. Tenho certeza que não. Mãe, já chega. Você e seu bebê são bem-vindos. Podem ficar aqui pelo tempo que quiserem. Obrigada. Eu preferia um casamento na igreja, mas sob essas circunstâncias era impossível. Eu farei o jantar essa noite, mas depois espero que faça a sua parte. Eu adoraria lhe ajudar hoje. Não, eu tenho certeza que gostariam de passar um tempo juntos, sozinhas. E aí, eu vou sair de novo. Tchau, tchau. Está tudo bem aí dentro? Tudo. Eu já estou saindo. Está legal. Qualquer coisa eu estou aqui fora. Você está... Está tão... Tão linda.